Tudo bem por aí na casa? Tá tudo certo? A água tá chegando direitinho? A energia tá tranquila? Tá regular? E aí, como é que tá se sentindo na nova casa? Rapaz, tô bem demais. Essa noite eu dormi à vontade. É? Tranquilamente? Tranquilo. Tranquilo mesmo. É muito bacana, né, seu Francivaldo? A sensação de saber que a casa é de vocês. É maravilhoso. Bom demais. Os meninos me falaram de uma novidade aí que o senhor pediu pra colocar na casa. O que foi? É isso falar de uma questão da internet. É verdade? É verdade. Eu pedi uma internet aqui pra casa agora. Agora tem internet. Inclusive, eles estão assistindo ali na televisão, né? É. Rapaz, que bacana, hein? Pela primeira vez, seu Francivaldo. Ah, que eu botei? É? É a primeira vez na vida de vocês? Rapaz, que bacana. Sabe até por quê? Ahn? Porque eu achava que não dava certo eu botar a internet. Daí ficava mudando, não tem? Sim. Aí eu achava que ficava só mudando direto. Aí eu botava quando tiver numa casa nossa mesmo. Pronto. E esse dia chegou, graças a Deus. E a galera tá muito feliz ali, né? Acessando a internet. É. A gente já começa a ver mudanças significativas, bem satisfatórias. É muito legal e muito prazeroso. Eu fico muito feliz. Pode falar, desculpa. Agora eles estão... Agora não sai mais dentro de casa. Aí, já fica mais ali, né? É. Curtindo. A internet é boa demais, né? Desde que usada com muita cautela também, né? Controle. Tenho certeza que o senhor faz o controle também. É. Para com os meninos. É sensacional. Traga, como é que tá um pouquinho da casa? Posso? Pode. Não tá tudo arrumado, né? Tem muita coisa. Inclusive, boa parte da roupa só ainda tá lavando, organizando. A vizinha fez. A vizinha veio, fez uma faxina inicial. Porém, ainda falta organizar muita coisa. Mas, eu acho, acredito que daqui pra semana que vem, o senhor já deixou tudo no jeito. Não é isso? É. Tem alguma coisa a falar pro pessoal? Agradecer eles. É? Agradecer muito. Que bom. Se não fosse eles, eu não tava onde eu tô hoje. Nessa casa. Show de bola. De repente, eu já tava mudando pra outra casa de aluguel de novo. Eita, meu Deus. E agora é casa fixa, né? Casa própria. E pronto. Show de bola. Curta bem o seu lar, viu? Que Deus abençoe muito. Porque o Francivaldo aí tá na pega, né? Sempre trabalhando. Isso é bom demais. Esse aqui é o nosso portão de acesso pra rua, né? Gostei pra vocês em vários vídeos. E aí E aí Obrigado.